Inspirar, incentivar e principalmente apontar caminhos para inovação. Esse foi o objetivo do seminário realizado pela Confederação Nacional da Indústria e pelo SEBRAE em São Paulo sobre 30 casos de sucesso da inovação. Hoje vamos apresentá-los e lançar uma publicação mostrando como empresas de todos os portes e de todos os setores estão inovando, que isso é possível. Então acho que esse tipo de divulgação, de prêmio, de evento é de extrema valia para disseminar uma cultura de inovação no país, entre as empresas, não só de um setor específico, de todos os setores. De acordo com uma pesquisa da CNI, um em cada três empresários brasileiros acredita que a indústria deverá dar um salto de inovação nos próximos cinco anos para se sustentar. É a minha visão e a partir de um evento como esse, a gente observa que é o melhor caminho a ser seguido, porque a gente consegue conciliar várias coisas importantes, como as oportunidades de negócio e grande parte dessas experiências que estão sendo mostradas aqui, elas têm impacto social, socioeconômico, ambiental, que a gente imagina que o futuro deva ser melhor.